Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui, não é um passo a passo, é uma dica pra vocês de lacinho bem simples, que gasta pouco material. Aí eu quero deixar a pergunta aqui pra vocês. Será que dá pra ganhar dinheiro vendendo lacinho a 5 reais? Eu garanto pra vocês que dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar sim. Olha só esse lacinho catavento aqui, que lindo. Ele é com, deixa eu ver aqui, ele ficou 12, né? Não, é 11 centímetros. Olha, ele é com 11. E esse outro modelinho que eu tô fazendo aqui, que eu tô fazendo, eu fiz na fita de centímetro, tem 12 centímetros. Então, será que dá? Eu garanto pra vocês que dá, porque, por exemplo, ó, eu faço, eu fiz esses lacinhos aqui, eu vendo aqui na minha loja a 5 reais. Eu coloquei nas minhas redes sociais, coloquei lá a foto e coloquei o valor lá também, e estou conseguindo vender a 5 reais a unidade e dá pra ganhar. Por que que dá? Eu compro a pecinha fechada, deixa eu pegar. Olha, eu compro a pecinha fechada de cetim, eu compro a 7 reais aqui em Salvador. Aqui em Salvador, eu compro a 7 reais a peça fechada com 10 metros de cetim. A de gorgurão, eu compro a 9 reais a pecinha fechada que vem com 10 metros. Se eu não gasto nenhum metro pra fazer um lacinho desse, então, dá ou não dá pra ganhar? Dá pra me fazer vários lacinhos, porque eu gasto 85 centímetros pra fazer esse lacinho aqui. Se vem com 10 metros a peça, então, é claro que dá pra ter lucro, sim. Não precisa a gente estar ganhando muito, muito dinheiro em cima de laço, de qualquer outro material, de qualquer outro artesanato que a gente vai fazer. Depende, se for um produto que vai dar trabalho, que é mais trabalhoso pra fazer, vai gastar mais materiais, é claro que a gente tem que vender um pouco mais caro. Mas, assim, esses lacinhos simples, olha só, bem rapidinho pra fazer, eu faço no gabarito. Esse aqui eu gravei o vídeo pra vocês. E esse aqui, eu acho que eu já tenho ele no canal. Esse aqui, ele é bem facinho de fazer também, é bem rapidinho pra fazer e não tem nada aqui. Só a fitinha mesmo do meio e a fitinha de gorgurão, então, não tem outros detalhes pra gastar mais, né, que aí gasta mais, o valor fica maior. Então, dá pra vender assim. Eu, por exemplo, eu, né, não tô falando vocês. Eu vendo a 5 reais e dá pra mim ter lucro, sim. Aí, eu vendo nas minhas redes sociais, vendo aqui na minha loja. E tô colocando, eu vendo também, como eu já vendo kit de pérolas lá no meu, lá, no Mercado Livre, Eu também tô vendendo os lacinhos, coloquei os lacinhos pra vender lá também no Mercado Livre, Que eu vendo o kit de pérolas, então, eu vendo também meus lacinhos. Que é, eu faço o kit de lacinho, o kit com 9 lacinhos. O kit com 9 lacinhos, vendendo a 5 reais. Cada um, 45 reais, dá pra ganhar? Sim. Então, é só uma dica pra vocês mesmo. Hoje, eu vim trazer só a dica pra vocês que dá pra ganhar dinheiro com lacinho vendendo a 5 reais. É claro que eu tenho outros laços, depois eu vou mostrar pra vocês o valor que eu vendo. Outros laços que eu tenho aqui, que gasta mais fita, eu coloco outros detalhes e gasta mais. E eu vendo a 10, a 12, a 15 reais. Então, eu tenho o laço aqui de vários preços, de 20 reais. Mas, é claro que eu vendo mais o laço de 5 reais. O que eu vendo mais é os lacinhos de 5 reais. 5, 6, tem outros que eu vendo de 8, tem uns simples também, bem simplesinho. Eu coloco só um detalhezinho, vindo a 8 reais e eu vendo muito bem meus lacinhos. Tanto que eu tô vendendo mais laços do que sandália. Porque o laço eu faço mais rápido e a sandália demora bem mais pra fazer. Então, eu tô aqui no canal do laço, né? Porque eu tenho outro canal também, que é que eu ensino a fazer havaianas customizadas. Então, eu vendia mais havaianas. Aí, agora, eu tô preferindo fazer mais lacinho. Tô vendendo as sandálias ainda, mas não é tanto como os lacinhos. Os lacinhos eu vendo bem mais e é bem rapidinho pra fazer. O que é mais importante é que, como eu não tenho tempo, meu tempo é muito pouco. Então, quando vai fazer algum trabalho que demora, né? É ruim pra gente. Fazendo algum trabalho que é bem mais rapidinho pra fazer, ocupa menos tempo, é bem melhor, bem mais fácil. Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, compartilhe, comente aí. Deixe os comentários aí de vocês. O que é que vocês estão achando? Se eu tô maluca, se eu não tô, por vender o lacinho a 5 reais. Então, um beijão pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo.